No sábado e domingo também teve festival de inverno. Dança e cinema foram as expressões artísticas contempladas na programação do evento. Depois de quase dois anos fechado, o Teatro Municipal viu a arte de Campina Grande renascer em um momento especial para a cultura após o período de pandemia. No sábado, durante a programação do Festival de Inverno, a noite foi dedicada à dança, com apresentações de espetáculos locais. A primeira atração da noite foi o Balé Cidade de Campina Grande, que apresentou parte do repertório dos seus espetáculos. Também teve homenagem à cultura nordestina, com o espetáculo Forroseando, Recortes do Meu Nordeste, montagem da Companhia Núcleo de Dança Passo a Passo. Recortes do Meu Nordeste foi feito exclusivamente para o Festival de Inverno. Foi uma alegria receber esse convite e estávamos muito ansiosos. A gente aproveitou montagens que já tinham sido feitas para o São João e que, infelizmente, a gente não conseguiu levar ao palco, redistribuiu e colocou muitas danças falando sobre a feira, sobre o piseiro, que é uma coisa que está aí na moda. Então, cada cena são cenas isoladas. Nove cenas isoladas falando um pouquinho do cotidiano. Como foi a adaptação desse espetáculo para essa transmídia, exibição híbrida? Eu acho que a primeira adaptação foi o número de pessoas. A gente não tinha como encher mais o palco com tanta gente. E aí precisamos selecionar o que ia e o que não ia, porque isso foi uma exigência do teatro e do Festival de Inverno, de não colocar muitas pessoas. Então, a gente tentou seguir a risca. O uso de máscara, que eu acho que agora nem é mais uma exigência, a gente precisa. Mas eu acho que, sendo assim, a gente consegue ser feliz, a gente consegue voltar ao palco. Também no sábado, o Festival de Inverno trouxe dois espetáculos que foram transmitidos pela internet. Teaser para o Futuro Fantasma, do Grupo Sena 11 de Santa Catarina, e Paz e Amor, da Márcia Melhazes, companhia de dança do Rio de Janeiro. Esses espetáculos têm uma especificidade. Ambos foram produzidos durante o período de pandemia, com os balharinos isolados em suas casas. Todo o processo de montagem coreográfica foi feito dentro desse esquema de isolamento social. E são espetáculos que falam sobre essa temática. Ontem, domingo, a programação foi de cinema, com a mostra Glauber Vivo, com a exibição do documentário Antenas da Raça, dirigido por Paloma Rocha e Luiz Abramo. A mostra lembrou os 40 anos da morte de Glauber Rocha e prestar homenagem a esse cineasta tão importante para o cinema brasileiro. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. A mostra de cinema desse ano coincidiu, no dia 22 de agosto, com os 40 anos da morte de Glauber Rocha. Ele morreu em 22 de agosto de 81. Então nós fizemos uma espécie de inversão. Não estamos aqui comemorando a morte de Glauber Rocha. Estamos aqui celebrando a ressurreição do artista. Nesse 22 de agosto de 2021, com a exibição do filme Antenas da Raça, que é um filme novíssimo sobre a obra dele, feito pela filha dele, cineasta, Paloma Rocha e Luiz Abramo. Em um formato híbrido, com apresentações presenciais e pela internet, transmitidas pelo telão, o público pôde matar a saudade de ir ao teatro e assistir a plateia e os espetáculos, em um momento marcado pela esperança de que dias melhores virão. É um sentimento de gratidão, de esperança também, da gente poder ver a arte tão de perto de novo. Então, assim, é um misto de emoções, é uma alegria ao mesmo tempo, né, a gente saber que tudo está acontecendo de novo. E, como eu falei, ver a arte, assim, de pertinho, dá um aconchego no coração. É uma sensação única, espetacular, depois dessa pandemia. Estar aqui voltando para a plateia para prestigiar a cultura daqui da cidade. E trouxe a namorada para conhecer a cultura aqui da cidade e estou empolgado para assistir o espetáculo. Alegria também para Letícia, que ensaiou muito para esse reencontro com o palco, em um momento no qual a magia entre artista e público acontece. É uma emoção indescritível. O campo das artes e do entretenimento foi muito afetado pela pandemia e poder estar aqui de volta. É incrível, tanto para bailarinos, artistas, e para a nossa sociedade como um todo, que perdeu muito nessa pandemia, mas que podemos nos recuperar através da arte.